Olá, hoje eu vou mostrar rapidamente como procurar imagens na internet. Uma habilidade que todo professor deve ter ou desenvolver. Por quê? Porque é comum nós utilizarmos imagens cuja fonte é a internet para criar material didático, provas e outros documentos para uso em sala de aula. Uma preocupação que todos devemos ter é a utilização de imagens que não incorram em violação de direitos autorais. Como nós podemos nos certificar de que uma imagem é livre para utilização e que ao utilizar em um documento ou um material didático nós não estamos infringindo os direitos autorais? Então, uma técnica muito simples envolve o uso do site de imagens do Google. Então, eu vou procurar aqui por uma imagem de crianças. Um canto. Vou dar OK. Então, aqui nós podemos ver que várias imagens são retornadas com esse parâmetro de busca. Eu poderia clicar em qualquer uma, copiar e colar. Mas, eu hoje vou mostrar o uso das ferramentas de busca de imagens. Então, ao clicar na aba ferramentas, aparece tamanho. Então, eu posso pedir imagens grandes, médias ou maior que determinada resolução ou exatamente uma resolução específica. Eu posso buscar por imagens que tenham predominância de alguma cor específica. Vamos supor que eu queira uma imagem de crianças brincando na grama. Então, eu vou pedir que procure por imagens cuja predominância da cor seja o verde. Ah, eu quero crianças brincando dentro de casa. Então, provavelmente a casa tem paredes brancas. Aqui não deu certo a minha pesquisa por branco. Mas, vocês entenderam, né? Eu posso procurar imagens cuja predominância de cor seja uma cor específica. Então, vai facilitar a minha busca. Eu posso procurar por imagens em que apareçam desenhos, por exemplo. Então, eu posso pedir um clipe arte. Então, não vai aparecer uma imagem real. Eu posso buscar por imagens livres de uso, de direitos de uso. Então, sem filtro de licença, ele vai me retornar imagens de qualquer tipo, livres e não livres. A mais segura é marcadas para reutilização não comercial. Então, eu vou obter imagens que eu posso utilizar livremente, sem nenhuma preocupação. Existe também marcadas para reutilização não comercial com modificação. Essa é um pouquinho mais restrita do que a opção marcadas para reutilização não comercial. Ou seja, eu posso utilizá-las fazendo alguma modificação, botando um logotipo, cortando um pedaço da cena. Depois, temos marcadas para reutilização. Ou seja, a restrição é praticamente inexistente também. E esse tipo aqui a gente tem que ter cuidado. Marcadas para reutilização com modificação. Ou seja, para reutilizar, eu tenho que fazer algum tipo de modificação. E depois temos uma outra técnica de busca, que é a busca reversa. Mas essa eu vou deixar para um próximo tutorial. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo. Tchau, tchau.